Eita, gente, que só me vem na cabeça tudo que... Viste como eu tô com a cara inchada, né? Eu nem bebi. Só me vem na cabeça tudo que... que a gente passou lá atrás juntas, que eu nunca passei nada só, né? A minha mãe, ela foi a minha maior incentivadora, a minha maior força. Inclusive, em uma das responsáveis pelo meu sucesso, pelo nosso sucesso, porque a minha mãe, ela é um sucesso. Inclusive, gente, ela é a cara da Casa da Barra. Acho que ela não veio por conta da cirurgia. O carrinho escogitou, sim, trazer ela. E quem sabe na próxima ela não tá aqui, porque amanhã... Não preciso falar sobre ela. Vocês que me seguem sabem. Parece que tudo que eu tô vivendo é um sonho. que eu sonhei. E eu conversei com Deus e eu esqueci desse sonho. Porque, na verdade, eu achava que não era possível. Só que mesmo por eu achar que não era possível, porque eu tenho medo de me frustrar, de sonhar demais, eu sempre lutei, eu nunca desisti. Porque, na vida, a gente vai encontrar anjos, a gente vai encontrar Judas, a gente vai encontrar muitas fases difíceis. Mas, no outro dia, a gente tem que estar de pé, levantar, trabalhar, seguir, continuar e dar o nosso melhor sempre. Porque... E nunca ter... Nunca duvidar do amor de Deus por nós. Minha tinha uns seios muito grandes e ela tinha muitas dores. Como vocês escutaram, ela falou que tava com bico de papagaio nas costas. Vários problemas. Tinha dia que minha mãe não conseguia nem se levantar da cama de dores na coluna, porque a minha família, a gente tem todo mundo. Acho que a Zeldinha é a única que não tem os seios grandes, mas todas as minhas tias têm os seios grandes. E isso atrapalha muito pra você ter uma vida mais saudável. Não é só estética. E se fosse como o da minha irmã do Pokémon, pra elevar a autoestima e fazê-la bem, tá tudo bem. Assim como eu também não tinha grande, mas era riado não. No chão, fiz pra me sentir melhor. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês também. Vocês estão falando, Gipe, você não tá gravando tanto na Casa da Barra. Eu gravo pouco. Muito pouco, muito pouco. Assim, por que, gente? Ali é uma magia, né? É uma coisa que acontece naturalmente, que o Carlinhos filma. Então, se a gente, influenciador, ficar com a câmera ligada, como é que ele vai conseguir gravar? Como é que ele vai conseguir passar a naturalidade que é? Está todo mundo se filmando o tempo todo. Então, eu filmo quando posso e também tô vivendo isso aqui. Sabe? Tá com pessoas, conhecer pessoas, se divertir, sabe? Tá maravilhoso pra mim. Agora eu tô meio preocupada, porque vocês já pensaram, manhã, no carnaval, com esse peito duro, misericórdia, meu Deus do céu. Podem ter certeza que é duas estrelinhas tampando o bico do peito e ela botando pra jogo sem dó. O quê? Manhã? Eita, que meu Deus do céu, que louco, vai ser uma loucura. Isso ficou melhor, hein? E aí, ela disse, ela não queria fazer a barriga, né? Ela ia fazer só o peito agora. Mas depois, ela disse, Série, depois que eu fiz só o peito, a barriga riou mais. Aí, eu digo, aí, bora fazer. Ela disse, vamos, Série, vamos fazer. Porque, de fato, tem que ordenar tudo, né? E aí, daqui a uns meses, poucos meses, ela volta e vai fazer a barriga, porque, como eu falei também, ela não poderia fazer os dois e eu até acho melhor. Porque, gente, não poder levantar o braço, não poder esticar... É bom. Na verdade, Zelda fez na segunda-feira... Não, peraí, calma. Zelda fez, minha irmã, fez na terça. Mames fez na quarta. Elas fizeram uma antes e uma depois. Lembra que eu falei pra vocês? Ah, eu tenho uma surpresa pra contar. Era que mama estava na sala de cirurgia fazendo. Sabe? Era isso. Elas fizeram... E é bom. Uma cuida do curativo da outra. Postei um vídeo no feed sobre o que está acontecendo e sempre aconteceu na Ilha de Marajó. E aí eu vi alguns comentários. Só tá sabendo agora? Damaris já tinha falado. Ah, só porque tá na mídia. Você que tá falando isso. Compartilhe o vídeo no seu feed, nos seus stories, pra poder mais pessoas saberem o que acontece com as crianças da Ilha de Marajó. Crianças com cinco anos de idade até com menos, sendo vendidas, sabe? Prostituídas. Ajude! Não reclame. Eu não sabia. soube quando eu vi o Carlinhos falar. Assim como muita gente também não sabia da situação da Damaris, que ela tinha falado antes. Então, assim, gente, não critiquem quem tá ajudando, quem tá compartilhando. Compartilhem também. O povo é tão... Vixe... O povozinho chato, viu? Misericórdia. Quer ajudar. E o povo ainda fala. Oi, sei não.